e rapaziada e moçada do canal fica de olho nesse rifle que o parceirão Luiz tem para vender lá na loja dele cara lembrando que para comprar esse tipo de arma você precisa ter toda a documentação tá bom quem tiver interesse manda mensagem no WhatsApp do canal que eu mando diretamente o WhatsApp do Luiz ou pode mandar diretamente no WhatsApp do Luiz Bora ver essa belezinha prometi de fazer o vídeo dessa 36 colocar no canal dele lá mostrar um pouco como é que ela funciona são cinco cartuchos eu não vou colocar os cartuchos porque questão de segurança né jamais colocar aqui não tá no lugar adequado nem credenciado para tirar apenas para mostrar a arma então ela é se você consegue pegar aqui fecha aqui ó ela é cinco cartuchos calibre 36 é como se fosse um 38 ela tem a ação também pode armar entendeu pega trilho de trilho de 20 minutos pega reddote ou luneta se você quiser colocar essa aqui ali eu vou colocar um reddote beleza e o vídeo não ficar muito comprido para você aqui é um 357 é uma 357 rapaz isso aí é um sonho cara 357 não tem como dar errado não e o bom também da 36 cara porque ela tem a opção de cartuchos são pressionando são quatro modelos né quatro modelos de cartuchos que vem para 36 esse aqui no caso é um balote ele é polva tem mais polva que o dia de chumbo normal e são quatro chumbo grande quatro balas então a opção show de bola sabe de fibra ótica é feita pela roça é vendida pela tal mas é feita pela roça a mira da roça de onde a massa de mira a alça de mira da roça de onde é feita pela roça é a 357 é um fuma 357 ele é com o 357 para quem não sabe o mesmo calibre do 38 mesmo diamante isso é mais comprido é mais potente porque tem mais pobre a cápsula é mais comprida é até falar um pouco balançar mesmo não tem que falar de uma arma dessa e da 36 que fala 36 que que você acha da 36 aí fala é muito boa boa bonita essa aqui dá para o cara é botar no travesseiro da cama e empurrar a mulher de lado e deixar assim eu vou dormir com ela não tem mulher mesmo vou dormir com ela a parte do homem aqui eu vou dormir agarrado com ela na minha cama tem mulher mesmo vou botar ela do lado e vou dormir agarrado com ela beleza pessoal então ficou sempre como eu falei porque eu sou profissional e o Thiago é profissional mas é isso aí tá para quebrar um galho beleza valeu vamos lá para cima eu vou deixar um pouco prometi de fazer o vídeo dessa 36 para o Thiago colocar no canal dele lá mostrando como é que ela funciona são cinco cartuchos eu não vou colocar os cartuchos por questão de segurança né jamais vou colocar porque ele não tá no lugar adequado nem credenciado para tira apenas para mostrar a arma então ela é se você consegue pegar aqui fecha aqui ó ela é cinco cartuchos calibre 36 é como se fosse um 38 ela tem a a ação ó e também pode armar e eu peguei no dia é trilho de 20 minutos pega reddote ou município se você quiser colocar essa aqui ali eu vou colocar um reddote beleza e por ele não ficar muito comprido para esse aqui é um 357 e por essa arma rapaz isso aí é um sonho cara não tem como dar errado não e o bom também da 36 cara porque ela tem a opção de cartuchos são pressão não me engano são quatro modelos né quatro modelos de cartuchos que vem para 36 esse aqui no caso é um balote ele é pode ter mais folga tem mais folga que o dia de chumbo normal e são quatro chumbo grande 4 bala então a opção show de bola essa arma e fibra ótica é feita pela roça é vendida pela tal mas é feita pela roça a mira é da roça de onde a massa de mira a alça de mira da roça de onde é feita pela roça é 357 é o fuma 357 ele é como se o 357 para quem não sabe o mesmo calibre do 38 mesmo de amplo isso é mais comprido é mais potente porque tem mais folga a cápsula é mais comprida é quer falar um pouco do barulho sabe a gente não tem que falar de uma arma dessa e da 36 pega fala 36 que que você achou da 36 a gente fala da 36 é muito boa boa bonita bonita essa aqui dá para o cara é botar no travesseiro da cama e empurrar a mulher de lado e deixar essa aí eu vou dormir com ela tem mulher mesmo vou dormir com ela a paixão do homem aqui ó essa aqui eu vou dormir agarrado com ela na minha cama tem mulher mesmo vou botar ela eu vou botar ela do nada eu vou dormir agarrado com ela beleza pessoal então o vídeo ficou sempre sempre como eu falei porque eu sou profissional o Thiago é profissional mas é isso aí tá para quebrar um galho beleza valeu o melhor desse vídeo cara é ver os caras acanhados rapaz o Luiz é o cara mais espontâneo da face da terra o Sniper bala também mas na hora que a gente bota uma câmera na frente da gente para falar a gente meio que trava e assim geralmente quando eu falo com vocês eu tô falando diretamente com cada um de vocês eu não penso que tô falando com é com 183 mil pessoas eu penso que só tem uma pessoa assistindo por isso que eu falo diretamente para uma pessoa é geralmente eu falo aqui você trabalhar desse jeito vídeos no YouTube em qualquer rede social é mais fácil se fica mais espontâneo tá bom pois carabina fantástica dessas duas tu é doido cara naquele cartuchão daquele tamanho chega de rebilozói linda demais eu vou para lá para Grajaú de novo né que Luiz fez a inauguração lá do meu quarto brincadeira fazer o quarto de óbito meu quarto não eu vou para lá e eu vou aproveitar e pegar essas essas esses rifles e fazer uma porrada de vídeo com vocês eu já já tô tirando minha documentação também ano que vem eu já vou ter vou tentar vou entrar com a papelada e você sabe que demora para caramba tá bom mas ficou um vídeo aí duas carabinas lindas dois rifles lindo para mais informações ó aqui no primeiro comentário vai ter um link direto WhatsApp do Luiz para você falar com ele perguntar tudo sobre essas duas coisas lindas beleza pois abraça um beijo na bunda galera se inscreve no canal daquele like e é dois